E aí, Nação Colorada, como que está a situação da renovação do zagueiro Rodrigo Moledo? Bom, o Departamento de Futebol do Internacional já está definindo aí algumas situações em relação a renovações e até mesmo saídas para a próxima temporada. E o zagueiro Rodrigo Moledo aparece com uma indefinição nos bastidores. Tanto que não houve avanço nas negociações. Na manhã desta terça, a revista Colorada procurou o empresário do jogador para saber como estava a situação, as tratativas. Ele destacou que segue sem ser procurado pelo Internacional e assim o Moledo ainda não tem um destino certo para 2023. Aliás, a direção do Clube do Povo só deve avaliar o caso do atleta após o fim da temporada. Essa situação é a mesma que deve acontecer com o zagueiro Gabriel Mercado. O clube está satisfeito com o desempenho de ambos, mas entende que o salário dos jogadores é muito alto para os padrões do Inter. Mesmo com essa indefinição, a tendência é que as partes cheguem a um acordo e a renovação de fato aconteça. Tanto que o presidente Barcelos já falou que na hora certa vai acabar resolvendo e tem a certeza de que será feito melhor para todo mundo. E por enquanto o clube segue focado na disputa do Brasileirão. Mas é claro que qualquer novidade você fica sabendo por aqui e para você não perder nada é só se inscrever no nosso canal, clicando no botão vermelho aqui embaixo, acessando o nosso site portaldocolorado.com.br e é claro, nos seguindo nas redes sociais. E não sai desse vídeo sem antes deixar aquele like, sempre muito importante para o nosso trabalho aqui na plataforma. Boa arma!